Engole ele com amor Só engole ele, sou feliz Rede Congonhas e Santana do Agreste Só engole ele, sou feliz Melias, tal, turma, cidade, minha raiz Trazível lá de Minas Gerais E o povo na avenida em Congonhas E de Santana do Agreste O povo e minha cidade dos profetas Minha cidade, minha cidade é dos profetas Engole ele e hoje na alegria está alto Congonhas e Santana do Agreste vem cantar É a nossa engole ele e o povo vem cantar É Congonhas e Santana do Agreste vem cantar É a nossa engole ele e o povo vem cantar Congonhas e Santana do Agreste E hoje em Gole ele vem cantar De Congonhas e Santana do Agreste Nosso povo e hoje em Gole ele vem cantar Congonhas e de Santana do Agreste Congonhas e Santana do Agreste E hoje em Gole ele e o povo vem cantar Congonhas e Santana do Agreste E hoje em Gole ele vem cantar Congonhas e Santana do Agreste Congonhas e Santana do Neg immigration Congonhas e Santana do Agreste É congónhas e Santana do Agreste Congonhas e Santana do Agreste E lá de Minas, Ceará, e o povo na Avenida Vem a cidade de Congonhas, Santana do Agreste Hoje o povo na Avenida, e hoje a cidade Congonhas é de Santana e do Agreste Hoje o modeste, o povo agora vem cantar Congonhas é de Santana e do Agreste, vem aí A nossa engole ele e o povo vem cantar É Congonhas é de Santana e do Agreste, vem cantar A engole ele e o povo cantar Congonhas é de Santana e do Agreste E hoje engole ele de Congonhas, Santana e do Agreste Nosso povo Hoje engole ele na Avenida Congonhas e a Santana e do Agreste Hoje o Nordeste cantando Hoje o povo na Avenida Congonhas e a Santana e do Agreste O povo na Avenida de Congonhas, Santana e do Agreste Calou meu ângulo E hoje a cidade cantando E de Congonhas, Santana e do Agreste E do Agreste o povo cantar Só engole ele e só feliz Meu Agreste da cidade, minha raiz Só engole ele e só feliz Minha cidade dos profetas Avante engole ele Carnaval de 1992 A engole ele fez um grande desfile na Avenida Elias Alto Só engole ele e só raiz Alô Presidente Giovanni Martins Fizemos um grande desfile na Avenida Elias Alto Na União faz a força Nós ficamos em décimo lugar Valeu em gole ele Obrigado 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 Obrigado